E aí Anda a casa estirando-a. Olha, o bombeiro. O bombeiro, o bombeiro. Eles roubaram, quase certeza. Não foram eles, não. E o bombeiro foi também, ele morava aqui. As xiganas partam-se de roubar. Olha, mas já ganhamos. Olha, já ganhamos. Já ganhamos. Já ganhamos. Já ganhamos muito. Ele também já ganhamos. Ele foi o que resistiu, se calhar. Estou ao bombeiro feito. Está a resistir. Vamos ver o que eu vi. Vamos matar-lá um bocadinho. É uma coisa que tenho aqui. É um bocadinho. É um bocadinho. E esta vai onde? A nossa vizinha. Não vai aqui. 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 Vamos matar-lá um bocadinho. Vamos matar-lá um bocadinho. Que nada. Ai, vai. Matar-lá um bocadinho. Está a matar o homem. Vem para de gritar. Não vai aqui. É uma moça. Vem para de gritar. Vamos matar-lá um bocadinho. Ai, limpa. Ai, meu Deus. Ai, ela vai dar-lá um bocadinho. Ai, não vai dar-lá um bocadinho. Se não me dar um tiro, o pé bem-não, estarei matado. Ai, que disto aqui já não a correr porque ela estava aqui a ver. Meu Deus. Nossa senhora tem que ir a dar a gritar. Puxar minha bolinha. Deixa a minha colada. Obrigada.